A valorização do magistério é uma bandeira que se repete em muitos discursos políticos, mas transformar o discurso em prática é um enorme desafio para gestores da educação. Aqui em Teresópolis é o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt que tem essa missão tão nobre. E durante a semana que passou, os alunos da rede municipal tiveram a chance de vivenciar e conhecer toda a estrutura e a metodologia de ensino aplicada na tradicional unidade do centro da cidade. Como parte das comemorações da Semana da Normalista, o estadual proporcionou aos estudantes que ainda não escolheram um rumo no ensino médio a possibilidade de sentir na pele tudo o que o tradicional curso oferece aos seus alunos. E como no caso da sala sensorial, sentir literalmente na pele. O foco na humanização da formação do estudante em práticas sociais e de integração profissional fazem do curso normal do Edmundo Bittencourt uma excelente opção até para quem nem pensa em atuar no ramo da educação. Mas quem melhor para expor o que o curso oferece que os próprios alunos? Eu sempre quis fazer o curso normal. E hoje eu entrei no curso normal, já estou terminando, estou no terceiro ano. E o curso normal tem me proporcionado várias coisas. E uma delas é como lidar com crianças especiais. E isso me ajudou a entender, porque o professor atualmente, quando ele entra em uma escola de ensino regular, tem vários alunos. E também temos os alunos especiais. E quando a gente trabalha, tem esses alunos na sala, a gente precisa conhecê-los para poder passar o conteúdo, porque eles são capazes de aprender. Então isso me proporcionou muito. Pois é, aquela frase do Paulo Freire, de que quem transforma são as pessoas, e a educação transforma as pessoas. Você hoje é uma pessoa transformada? Com certeza a partir do normal? Com certeza. Eu entrei totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu fui transformada e me apaixonei. Eu falava, não, poxa, eu só estou fazendo o normal porque é mais uma coisinha do currículo. Mas eu fiquei apaixonada, sinceramente, pelo curso, pelas pessoas do curso, pelo que o curso nos proporciona. O curso é diferenciado. Todo mundo fala, não, é um curso de humanas. Se você é de humanas, vem para cá que você vai aprender. Mesmo que você não queira ser professor, você vai aprender a lidar com as pessoas de modo. Então, não. O pessoal de Exatas também pode vir para cá e ser mais humano com a gente, entendeu? Acho que na Exatas também tem humanas, até porque você não vai ser um arquiteto ou um engenheiro que não vai lidar com pessoas, entendeu? Você sempre vai ter que ter uma pessoa para lidar, então acho que isso nos torna mais companheiros humanos. Para as professoras do curso, é importante mostrar para a sociedade teresopolitana que o Edmundo Bittencourt oferece uma formação cidadã tão diversificada. A coordenadora pedagógica, Maria Cláudia Correia, explica a ideia das visitas das unidades municipais. A nossa intenção de trazer outros alunos da rede municipal para conhecer a escola, o curso normal, na Semana dos Normalistas, é em função muito do desconhecimento de alguns, que algumas pessoas nem sabem que o curso normal ainda existe, não funciona. Existem aquelas pessoas que acham que já acabou, né? E mostrar para esses alunos o que é o curso de fato, como é que esse curso se estrutura. Porque a gente vê dentro do curso normal, relato de muitos alunos que estão aqui porque os pais obrigaram, porque os pais querem que seja professor. E a nossa intenção nesse momento era sensibilizar o aluno, né? Não é o pai, não é a mãe que vai vir para a sala de aula, mas é esse aluno. Então a nossa intenção seria de sensibilizar esse aluno para o curso normal. Não só para quem vai ser professor, mas se você quer fazer o que? Serviço social, psicologia, qualquer outro curso, antropologia. Eu acho que o curso normal te dá uma formação em humanas muito maior do que um curso de formação geral. Não estou falando que um curso se sobrepõe ao outro. Mas é um curso que tem um diferencial também para o mercado de trabalho, né? São as meninas, a gente encontra as meninas trabalhando como secretárias, recepcionistas. Porque não necessariamente a gente sabe que o mercado hoje, ele não absorve toda a mão de obra que sai da escola. Na formação de professores, não só na formação como no ensino médio. Mas elas têm um diferencial que os outros cursos não têm, né? Em Teresópolis hoje você tem o quê? Você tem o curso de formação de professores aqui e o técnico em agropecuária lá no CIA, né? É, a gente tem muitos alunos assim que não só passaram para concursos públicos da própria cidade, mas também de Guapi. Alunos que saíram do normal e estão cursando universidade pública passaram bem colocados, né? A gente tem aluno, inclusive, que montou até uma firma, né? Quando saiu do curso, ela fala assim, olha, eu tenho que agradecer eu ter conseguido um contrato de trabalho com a firma que eu montei de atividades que eu aprendi dentro do curso normal. Quer dizer, ela não está na área de educação, mas ela utilizou o conhecimento que ela adquiriu aqui ao longo do curso para aplicar na empresa que ela tem. Então, assim, a gente tem uma preocupação com essa formação desse indivíduo enquanto pessoa, sim, né? Mas também enquanto profissional e o futuro que ele vai traçar para ser o melhor possível, né? E que ele se satisfaça, esteja feliz no que está fazendo. Porque a gente sempre fala para os alunos, você não necessariamente tem de ser professor ao cursar o curso normal, mas ele te dá um leque de opções para inúmeras outras coisas que você queira fazer. Essa formação muito focada em humanas dá ao curso normal uma particularidade, que é esse perfil de criticidade, de autonomia, que não só gabarita eles para uma formação superior, ao ingresso à universidade, quanto isso que a Janaina está falando. Quer dizer, eles têm a possibilidade de estar formando o seu próprio negócio, ingressando em outros mercados. e, assim, a segurança de estar fazendo concurso, de estar, enfim, montando a sua própria história de vida, transformando a história de vida. Isso que é o mais importante. Isso, assim, a gente como professor, né? Quando a gente reencontra eles na rua ou encontra eles na universidade, o maior prazer que a gente tem é exatamente ver, assim, nossa, que fantástico, como é que a gente conseguiu se encontrar um colega de trabalho que a gente ajudou nessa formação. Isso é, né? Eu acho que isso não é o melhor. É isso, com certeza, isso não tem preço. Eu acho que isso não tem preço.